O Cafu, eu tava vendo, vou falar de outro assunto aqui, eu tava vendo, nessa pandemia, reprisou a final da Copa de 94. E cê entra, né? Mano, lá cê não era experiente, que você já era em 2002 e tal. Foi diferente pra você jogar aquela final, ter entrada ali, cê tava mais ansioso, mais com pressão? Como que foi ali? Cara, é a primeira Copa, mano. É a primeira Copa, e eu me preparei, hein? E olha que eu sempre me preparei pra ter oportunidade. Não saber que essa oportunidade ia chegar na final da Copa do Mundo. Mas, quando o professor Parreira falou, ó, o Jorginho colocou a mão na coxa, tá sentindo, dá uma aquecida. Aí eu já, meu, uma aquecida, eu já aqueci. Você tava com quantos anos? 23. Nossa, novasse. Eu nem, eu dei a praia, ele falou, dá uma... Na aquecida cê já tava cansado de tanto que eu aqueci. Se precisar, eu vou entrar. Na terceira vez ele falou, Cafu, o Jorginho vai sair, cê tá pronto? Eu falei, professor, eu tô prontíssimo. Na hora, mas é lógico. É a primeira Copa, contra a Itália. Cara, novão entre asas. E cê foi muito acionado, mano. Pra caraca. Dei passe pro Romário fazer gol, dei passe pro Bebeto fazer gol. E a ansiedade realmente é muito grande. Cê tá ali, cê fala, caraca, é a final da Copa do Mundo, mano. A sua ficha cai depois, mano. Cai depois. Mas é preparar. Eu tava preparado pra jogar. Não sabia o que ia acontecer, mas... Qualquer momento que precisasse, eu estaria à disposição. Falaram que... É que tem gente que é saudoso, né? E fala assim, pô, Copa de 94 foi uma das melhores do mundo. Por causa do clima bom. Estados Unidos, devia estar o calor da porra ali, né? Acho que tava uns 42 graus, mais ou menos. Nossa! E tinha mais de 100 mil pessoas no estádio. Tinha. Sensação térmica de 45. Mano... O jogo contra os Estados Unidos foi. Sensação térmica de 42, mano. Se eu não me engano, falaram que foi o... O maior jogo de futebol com a maior audiência do mundo foi a final. Foi a final. Se eu não me engano, essa de 94. 94, Brasil e Itália. Eu fico imaginando, mano. Tipo assim, caramba. O Denilson, ele veio aqui. Inclusive, mano, fazendo até a pergunta... O Denilson veio aí também? O Morcego é seu filho? O Denilson é seu filho, mano? O Denilson? É só cara, hein, mano. É meu bebê, meu bebê. O Denilson é meu bebê, meu bebezinho. Tem a foto sua com o Rivaldo e ele. E os caras... O Cafu, o Cafu, o Cafu e o Dunga. É uma Rony, é uma Rony. É uma Rony, é um cabelinho aqui. Cafu, Cafu, Cafu... Cafu vegano, que é o Rivaldo. Cafu vegano, que é o Rivaldo. No Ingeleve, no futebol, todo mundo era o Cafu, viado. No joguinho de futebol lá, tudo igual. E eu perguntei, mano, Cafu é seu pai, né, Denilson? Você falou, mano, eu desconfio. Ele fala, a metade dessa casa sua é minha, viu, capeta? Eu tive que dar uns dribles lá. O Denilson foi coisa de Denilson de Miliano. E ele falou assim, uma parada. Ele falou, mano, eu era banco em 2002, mas se você olhar, em todos os jogos, eu tô com a chuteira amarrada, caneleira no meião já. Pronto. No máximo de agasalho. Se precisar, vou entrar, mano. É exatamente isso. Ele tá preparado, porque a qualquer momento poderia entrar, mano. E ele entrou naquele jogo contra a Turquia, aquela fumaça, mano. Quando nós vimos o Denilson levando a bola pra linha de fundo, os caras indo atrás dele, nós falamos lá de trás, puta, vamos lá. Vamos lá que vai dar merda. Os caras vão jantar o Denilson agora ali. A gente achou que os caras iam jantar ele mesmo. O Denilson é um cara bacana, um cara do bem, um cara bom. O Denilson, ó, o Denilson, ó. É o filho dele. É o seu filho. Ô, Cafu, pra você começar, eu sei que tem uma história sua muito daquele lance, né, de, tipo, quantas peneiras você foi negado? Nove. Nove peneiras, mano. Nossa, e ele não desistiu nunca. Eu nunca fui desistir, não. Mas não chegaram pra você e falaram assim, na oitava, falou, mano, Cafu, por favor, mano. Acho que não é só praia. Vai fazer outra coisa, mano. Oito já, mano. Ela falou, oito, e você tá insistindo ainda? Vai trabalhar no UFC boy, vai ser serralheiro. Eu trabalhei um tempo na serralheria lá, dando uma força lá pro nosso vizinho, final de semana mesmo, pra fazer um dinheirinho, né, mas eu nunca fui desistir, não, meu. Eu fui dispensado por nove vezes, nove vezes os treinadores falaram que eu não tinha condições. E é difícil, né? E você chegava pra jogar em que posição? Eu comecei como meia, meia atacante, depois eu fui pra ponta direita, e aí me voltaram pra meia de novo e lateral, mas eu comecei como meia. Eu tava na cara do gol toda hora, toda hora fazendo gol, dando passe pra gol. Você era muito rápido? Era rápido, cara. Eu sempre fui privilegiado no condicionamento físico, né, meu. Então, quando eu saia correndo atrás de pipa na rua, então eu falava, caramba, aquele pipa vai cair longe, mas você tinha que ir, ó, correndo atrás de balão. Sempre saia na frente. Eu sempre saia na frente. Mas por nove vezes eu fui mandado embora, nove vezes eu fiz peneiras, falaram que não dava certo, mas eu nunca fui desistir, não. Eu sabia que uma hora o sim ia chegar, mano. Eu falei, não é possível. Porque eu voltava das peneiras, chegava lá no Irene pra jogar no final de semana lá no time da Quebrada, os caras falavam, pô, não deu certo? Cara, você joga tão bem aqui com a gente, mas tá todo mundo vendo que você joga. Eu falei, ah... Aí os caras falaram, não, mas não desiste, não, meu. Uma hora, uma hora vai dar certo. Então, eu nunca fui desistir. Chegava em casa, meu pai me dava muita força também. Vai falar, mano, essas barreiras aí, você vai ter que quebrar que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Qual peneira foi que deu certo? Eu fui pro Itacoacetuba, terceira divisão. Do Itacoacetuba eu fui fazer um jogo amistoso contra o São Paulo. Contra o mesmo time do treinador que já tinha me mandado embora duas vezes, que nem tinha visto eu jogar. Então, eu falei ali, eu falei ali, agora é a minha oportunidade, é essa. Aproveitar essa oportunidade pro treinador... Vai regaçar contra o São Paulo. Eu tenho que jogar o que eu posso e o que não posso. Naquele jogo nós se destacamos e de lá o treinador de São Paulo pediu pra nós ficarmos 15 dias no CT de São Paulo pra aperfeiçoar um pouco mais, pra ver a gente um pouquinho melhor, pra gente descansar, pra poder treinar. Porque se a gente ia fazer peleira na época, você saia de casa 4 e meia da manhã pras 9 horas, tá aqui na Marquete de São Vicente. Pra tá aqui 9 horas da manhã, saindo lá do Irene. Pegava o Irene até o Anhangabaú, que dava uma hora e meia de busão do Anhangabaú pra cá, mas mais 30 minutos. Aí você vinha... Não tinha se alimentado bem? Nada, você dormia mal, tomava café mal, chegava aqui tinha que correr. Os moleque dormindo, musculação bonita, aquele super não bonito, todo mundo falando, vixi, tá morto. E aí não dava certo. Aí ele pediu pra gente ficar, pra nós ficarmos lá uns 15 dias, depois de 10 dias ele pediu no documento pra assinar como jogador de São Paulo. Porque aí a gente treinou, treinou com os caras, fez musculação, trabalhou. Ela falou, não, esses meninos eu acho que vai ter... Vai ter uma qualidade um pouco melhor, vamos avaliar eles melhores. Que ano é isso? 87. Nossa! 88 eu fui pro São Paulo. Era muito difícil naquela época, né cara? Naquela época completamente diferente de agora. Tanto é que quando eles falam pra nós de peneira, eu bato muito em relação a isso nas peneiras. Porque é desumano. O menino não pode vir lá do Rio Grande do Norte, vir 3 dias de ônibus, pra fazer 4 dias de peneira, pô. Não dá, o menino vai chegar aqui, meu, desnutrido, desgastado, cansado. Ele não vai ter condições. E na nossa época era assim, cara. Então você chegava, você dormia mal, acordava mal, chegava aqui e você tinha que fazer a peneira. Cara, você ia fazer a peneira, os caras, os moleques estavam voando. E você tinha que voar, mas o condicionamento não era igual. Agora mudou um pouco. Agora os meninos já ficam 10 dias no alojamento, ficam 15 dias no alojamento, fica um mês pra ter uma observação um pouco maior. Vai fazer musculação, vai dormir, vai se alimentar, que é importante. Vai descansar pra fazer um bom treino. Então mudou muito. Na nossa época, quem passava na peneira, é porque os caras eram ferrados mesmo. Você demorou pra ser titular de São Paulo? Do Júnior eu demorei 5 meses. Aí eu fui titular do Júnior, depois do aspirante eu já fui titular. Do Expressinho também fui titular. Muitas vezes. Quando passou pro profissional, depois de 90 que nós perdemos aquela final pro Vasco jogando no Morumbi, que eu tava na reserva, aí o Zé Teodoro machucou, eu entrei e não saí mais. Então foi a partir de 90. 90 foi contra o que? Que final é esse? Foi contra o Vasco. Não, mas é final do que? Do brasileiro. Não, Corinthians. Não, 89 foi Vasco, então gol do Sorato. Nossa, primeiro título eu não ia esquecer, né Cafô? Não, 90 foi gol do Tupanzinho. Aquele gol de carrinho do Tupanzinho. Eu tava nesse lance. Eu Zé e Tupanzinho. Foi 89 então o gol foi de São Paulo e Vasco da Gama. Gol do Sorato, pô, de cabeça, passe do Mazinho no Morumbi. Eu tava no banco. Aí 90 eu já era titular absoluto de São Paulo. Mano, eu queria falar disso, porque os times antigamente aqui do Brasil, pô, São Paulo, batia de frente com os da Europa. Era o mesmo nível? Todos. Quando vocês chegaram pra jogar a final 92, é contra o Barça? 92, Barça, 93, Milan. O time do São Paulo era até melhor, mano. Nós jogamos de igual pra igual, mano. Pelo contrário, jogamos melhor ainda. Você jogou em que posição, 92? 92, joguei na lateral. 93, joguei na meia. Jogou o Vitor na lateral e eu na meia. Joguei de lateral, mas a gente carou os caras de igual pra igual. O time dos caras é bom, é? Ah, nós chegamos aqui à toa? Não. Tinha Romário, né? Que era o melhor do mundo. Tinha o Romário, tinha o Raji, tinha todo mundo que você poderia imaginar, né? No... Coma, todo mundo.